Oi pessoal, me chamo Oliver Leonardo e nesse vídeo eu estarei reagindo à performance da Anitta no prêmio Lono Extra 2022. Eu estou bem curioso e ansioso para ver o que ela preparou na performance. Ela performou Envolver Remix com Justin Killers e No Chão Novinha. Vamos lá conferir essas performances. Ah, até aqui no canal eu lancei uma entrevista que ela deu para o prêmio Lono Extra e eu legendei para vocês, espero que vocês tenham visto. Sem muita enrolação, bora lá ver essa performance da Anitta e Justin Killers. E Anitta solo, no Chão Novinha. Vamos lá, gente. Hitmarker. Gente, eles estão separados. O Justin tem que eles em cima e a Anitta embaixo. Ok. Eita, Anitta. Olha o tamanho do glúteo da gata. Caralho, esse boi, Anitta. Caralho, essa deve ser uma bailarina da Justin. Caralho, essa deve ser uma bailarina da Justin. Gente, a sensualidade gritando. Tudo se resolver. Meu Deus, Anitta. Que doido pela parede. Gente, Anitta. Meu Deus, ela pulando no boi. Mulher, como assim? Gente, está muito quente essa performance. Minha nossa senhora. Meu pai. Gente. Colou. Colou. Isso aí, colou. Meu pai do céu. Anitta, mulher. No chão novinha. Eita. Mentira, gente. A bicha levando no chão novinha para o palco do Prêmio Lono Extra. Caralho. Só para ver ela descendo. Deixa eu começar a chover. Eita, Anitta. Gente. Meu pai do céu. Ai, meu Deus. Começa a chover logo agora. Anitta de Deus. Passa a chover. Anitta de Ciclid. 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 Pedro. Sampaio. Vai. Eita, gente. Olha o tanto. Olha o tanto de bailarina. Ah. Não quero mais. Anitta, mulher. Não acredito. Caralho. A bicha entregou, viu? E que performance foi essa? Me veio até uma lembrança da performance dela de 2016 no Prêmio Multishow. Que ficou marcada até hoje, né? Que foi a Anitta cantar no chão novinha no Prêmio Lono Extra. Gente, eu tô impactado, viu? Eu não tenho nem mais palavras pra elogiar ela, porque a mulher entrega tudo. E, minha nossa, o que foi essa apresentação, gente? Tô muito impactado. A Anitta tava muito linda. O look dela também tava muito top. Ela performando em Volver Remix, que tava muito quente o palco. Depois, eu ia deixar novinha. Foi só pra fechar com chave de ouro. Minha gente... É isso. A gata entregou, viu? Gente, deixa o like de vocês, ok? E deixa nos comentários o que é que vocês acharam dessa performance. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!